Chegando aqui para o contra-ataque o Robinho, lançamento ali para dentro da área, invadiu o Mateus, gol do Aliança! Mateus, camisa 9, abrindo o placar aqui no Moraizão, no contra-ataque rápido, puxado pelo Robinho. O toque ali mais à frente com o Wendel, acabou perdendo a bola ali o Wendel. Lançamento em profundidade, não tem impedimento, Bruno, errou o Bruno! Aí vai, sai o segundo gol! Gol do Aliança!